DJ Aberton Detona, né? Só putaria, né? Piquezinho, tá ligado? Cafofo de trafica, onde ela sempre fica Piranha aventureira que só quer maconha e pica Cafofo de trafica, onde ela sempre fica Piranha aventureira que só quer maconha e pica Gosta que pega bolado, preferência que seja de quarto Hoje eu te como armado, geminho alto pro seu soldado Gosta que pega bolado, preferência que seja de quarto Hoje eu te como armado, geminho alto pro seu soldado Piquezinho, tá ligado? Gosta que pega bolado, preferência que seja de quarto Hoje eu te como armado, geminho alto pro seu soldado Gosta que pega bolado, preferência que seja de quarto Hoje eu te como armado, geminho alto pro seu soldado Fá turu-turu-turu-turu-turu-tudo DJ Aberton Detona, o bravo de Cuiarra O Aberton Detona é um cara sem limite Cafofo de trafica, onde ela sempre fica Piranha aventureira que só quer maconha e pica Cafofo de trafica, onde ela sempre fica Piranha aventureira que só quer maconha e pica Gosta que pega bolado, preferência que seja de quatro Hoje eu te como armado, geminho alto pro seu soldado Gosta que pega bolado, preferência que seja de quatro Hoje eu te como armado, geminho alto pro seu soldado Gosta que pega bolado, preferência que seja de quatro Hoje eu te como armado, geminho alto pro seu soldado Gosta que pega bolado, preferência que seja de quarto Hoje eu te como armado, geminho alto pro seu soldado Gosta que pega bolado, preferência que seja de quarto Hoje eu te como armado, geminho alto pro seu soldado Gosta que pega bolado, preferência que seja de quarto Hoje eu te como armado, geminho alto pro seu soldado O DJ Everton Detona, o brabo de Cuiabá O Everton Detona, é um cara sem limite